Olha gente, os motoristas de ônibus de uma empresa de transporte interestadual de passageiros paralisaram as atividades por duas horas hoje, agora pela manhã. Durante as negociações, houve um princípio de confusão e um policial militar atirou para o chão para dispersar os manifestantes. Você já acompanha aí o vídeo na sua tela. Atira, moço! Eu quero ver se só é homem. Atira! Eu sou homem. Bom, mais detalhes, outras informações sobre essa paralisação de logo cedo, você confere no Jornal do Piauí de hoje, às 15h para o meio-dia.